Sou a bicha mais poderosa do Brasil E queria agradecer a vocês pela presença Queria dizer que é uma satisfação, uma alegria Tê-los aqui Queria dizer que esse show é maravilhoso, é pra vocês Queria dizer que nessa noite vai acontecer muitas coisas maravilhosas Os casais que estão aqui, por exemplo, vão descobrir muitas coisas Como, por exemplo, você que tem o seu marido E assim, você quer saber se ele é um homem perigoso ou não É muito fácil, por exemplo Se o seu marido, ele tem cara de bobo Homem com cara de bobo, meu amor, é o pior homem que existe Se o seu marido ou seu namorado foi aquele homem com cara de bobo Vocês podem se preocupar, meninas Podem se preocupar Haja vista Ronaldo Fenômeno, né? Com aquela cara de bobo que ele tem Menina, Ronaldo é demais Pegou três colegas minhas Olha que coisa Três colegas minhas com o Ronaldo Agora, olha só Realmente o Ronaldo, ele poderia pegar qualquer mulher do mundo, né? Porque qualquer mulher do mundo queria dar pro Ronaldo Falar a verdade Verdade Eu acho que qualquer mulher do mundo A sua não daria pro Ronaldo? Eu acho que até você daria, meu amor Daria sim, meu amor Homem com a grana daquela Meu amor Qualquer pessoa daria Então, se você imagina que o seu marido tem cara de bobo Pode se preocupar Né? O Ronaldo é exemplo disso Se se preocupe Porque se ele tiver cara de bobo Ele pode estar pegando as amigas de vocês Ele pode estar pegando as primas de vocês Ele pode estar pegando a irmã de vocês Ele pode estar pegando, gente Até a mãe de vocês A sogra deles Homem com cara de bobo É o pior homem que existe Agora, se o seu marido ou seu namorado Tem cara de tarado Homem com cara de tarado Deixa eu ver um aqui Você É você, meu amor Não se faça de doido Você aí, ó Como é seu nome, lindo? Assis, não Eu te conheço O teu nome é Sérgio Se o seu marido ou seu namorado Tem cara de tarado Assim feito Sérgio Vocês não se preocupem Porque esse aí não tá comendo Nem a de casa direito Gente, homem com cara de tarado Ai, Sérginho Que bom ver você aqui Tá lembrado de mim? Ai, não lembra daquele dia Que a gente saiu Você me possuiu Depois eu te possuir, amor Olha, porque eu acho que assim Nós somos completas A gente não engravida A gente não menstrua Né? E a gente ainda tem essa vantagem De brincar de uma coisa Que vocês mulheres não brincam Eu vou matar vocês de inveja A gente brinca A gente brinca de esgrima Não é, Sérginho? Espada sim, gente Você já brincou também, amor? Já brincou? Olha só que coisa Brincou de esgrima Sérgio, eu vou ensinar É assim As duas espadazinhas assim Taco 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 E aí Vai naquele embalo Taco 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 Até um dos dois cansar Quando cansar Ele faz Ai, cansei Me mata Obrigada Eu queria agradecer a presença Eu queria pedir As pessoas Que desliguem Os aparelhos de celular Né? E queria dizer que É proibido fotografar Filmar E queria dizer que Pra fotografar Se for com aquela máquina De filme Por favor, não fotografe não Aquilo é coisa de pobre Agora Só é permitido Ficar com o celular Ligado aqui no show Aquelas pessoas Que tem necessidade mesmo Né? Os médicos E as prostitutas É que são as únicas pessoas Que podem precisar De um celular Uma hora dessa Então Com vocês Homem é que nem lata Uma chuta Outra cata Com ele Rocine Macedo Eu fico muito feliz Né? Tá recebendo vocês aqui Nessa casa Que é um ícone no Brasil Né? Aqui no Espírito Santo Aqui nessa casa Onde nós estamos em cartaz Há dez anos É um prazer Até porque Eu lembro Do meu Primeiro show Ainda Caramba Doze anos atrás Primeiro show Muito difícil Né? Era mais ou menos Para um público Assim De Duas pessoas Cara E eu fazendo o show Para aquelas duas pessoas Que situação Né? Fiz uma hora e meia De show Terminei o show Olhei para aquelas pessoas Que tiveram a paciência De me escutar E me ver Até aquele momento Olhei para elas Assim Diz Muito obrigado Por vocês terem Ficado até agora Assistindo o trabalho Aqui do artista Obrigado Mamãe E vovó E hoje em dia As coisas estão Muito modernas Né? Todo mundo anda Com o celular na mão Né? Ninguém pode mais viver Sem o celular Até um dia desse Eu estava no shopping E de repente Eu vi uma mulher feia Sabe aquela mulher feia? Feia Que se ela fosse gêmea A mais feia ainda era ela Mas era uma mulher Muito feia Sabe? Assim que Para você encarar a mulher Você tinha que ser Realmente assim Um Sabe? Um guerreiro Um guerreiro Mas não é um guerreiro comum Você tinha que ser um São Jorge Para enfrentar um dragão daquele A mulher era feia E a mulher dando em cima de mim No shopping Eu andava E a mulher olhando Toda loja que eu entrava A mulher estava lá E olhando as coisas Até em loja de roupa Masculina A mulher entrava Eu ficava olhando as roupas E olhando para mim Eu digo Que coisa Que coisa chata, né? E a mulher De repente eu digo Não, eu vou dar uma bola para ela Olhei para ela Aí disse Me diga uma coisa Você tem celular? Ela disse Tenho, tenho, tenho sim Aí puxou um celular da bolsa Muito chique Olha só Olha aqui Eu disse Pois venda E faço uma plástica Cara, você não pode falar isso Para uma mulher, né gente? E nesse mesmo dia Aconteceu um problema no shopping, né? Porque as coisas hoje estão muito modernas Tudo hoje é moderno demais E aconteceu um problema muito sério Um amigo meu Foi no banheiro do shopping Porque banheiro de shopping Hoje é tudo diferente, né? O cara chega no banheiro do shopping Está lá aquelas coisas Você bota a mão debaixo A água sai Você coloca a mão debaixo Do negócio do sabonete Sai o sabonete na mão Para você ensaboar a mão Aí você pega Bota a mão debaixo E sai aquele papel, né? Que coisa Tudo hoje é a modernidade, né? E aí no banheiro é diferente Não é mais aquela descarga Que a gente apertava E ficava segurando Não São os botões automáticos Você aperta, né? Banheiro do homem está lá AM, AQ e ET É verdade E aí um amigo meu Curioso Porque o homem é bicho curioso, né? Não se conteve Quis ir no banheiro das mulheres, né? E aí foi no banheiro das mulheres Chegou no banheiro das mulheres Ele apertou Depois que ele fez o serviço Não tinha ninguém Ainda bem Porque ele tinha sido preso, né? Apertou o primeiro botão AM Saiu aquela água morna Ele disse Rapaz, que coisa bacana, cara Água morna Aí apertou o segundo botão AQ Saiu aquele Ar quente É Que é pra enxugar depois Quando ele terminou Aí ele apertou o ET Esponja de talco É pra não assar Não assar Tá certo É tudo moderno E aí, meu amigo Ele inventou de apertar O último botão Ele olhou e me disse Depois que Quando olhou Ficou curioso RAT RAT deve ser demais R-A-T Apertou o último botão Só se ouviu o grito Em todo o shopping Aquela galera toda Levaram ele Segurança Levaram pra uma ambulância Levaram pro hospital Três dias depois Ele acordou E aí eu já estava lá Ao lado dele Como um bom amigo que sou Perguntou o médico, né? Doutor Doutor, o que foi que aconteceu comigo? Doutor Então eu disse Meu amigo O senhor estava no shopping Eu sei, doutor Eu apertei os botões lá Quando eu fui apertar A tecla RAT Eu só acordei aqui Diz Pois é, meu amigo A tecla RAT E o que é que significa? Isso eu vou dizer a você A tecla RAT Significa Removedor automático De Tampax O seu pin Tá aqui dentro Desse vidrinho Olha aqui, ó É muito louco Essa coisa de modernidade, né? Se a gente for analisar Eu que sou do interior Do nordeste Tudo diferente, né? Lembro até hoje A minha primeira vez A minha primeira vez Tudo sem conversa Porque os pais da gente Não conversam com a gente Lá no interior Aqui na capital Hoje em dia Já é tudo diferente Tem computador No interior já tem também Tem a lan house Tem aquelas coisas Mas no interior Não tem No interior No meu tempo Não tinha Nada disso A diversão da gente Era totalmente diferente Eu lembro a minha primeira vez Ainda Não tinha diálogo com meu pai A minha primeira vez Eu lembro como ela fazia Até hoje Eu com 13 anos de idade Ela fazia Be Nunca esqueço Você fez com ela também, né? A segunda vez então, gente, foi... Foi demais Segunda vez ela fazia... Cara, essa eu me apaixonei Era uma jumentinha Eu e meu time de futebol A gente tinha um time de futebol, eram 11 E aí eu me apaixonei, fiquei louco Eu e Joca Joca era o meu amigo, meu amigo, né? Que era pequeno, ele nunca cresceu na vida Ele é desse tamanho até hoje E ele é um dos maiores empresários do ramo de táxi Da minha cidade, lá no interior da Paraíba Ele tem três táxi É o maior empresário desse ramo E Joca era engraçado porque ele era pequeno E não alcançava na jumentinha A gente botava aquela pedrinha Pra ele poder alcançar na jumenta, né? Quando ele subia na pedra Que encostava na jumenta A jumenta de sacanagem Dava dois passos pra frente Ele caía da pedra Isso era a maior diversão da gente Olha que coisa boba, né? Hoje em dia não, é diferente Aqui é tudo diferente Meu filho chegou pra mim um dia Aí disse Papai, papai Queria que o senhor comprasse o computador pra gente Eu digo, olha, computador A coisa tá mais moderna, né? Os meninos querem computador Tive que comprar um computador, né? Pra o menino se atualizar, estudar Ter acesso a pesquisas Comprei o computador pro menino Mas me arrependi, gente O menino só quer viver naquele negócio É 24 horas na frente do computador É desse jeito Rapaz, só falta entrar na tela do computador É uma loucura, né? Quando for um dia Eu cheguei 3 horas da manhã Depois de um show Tá lá o menino Na frente do computador 3 horas da manhã Eu digo, menino, o que é isso? Uma hora dessa você ainda na frente desse computador? É o Orkut, papai Eu digo, Orkut, menino? O que é Orkut? É a mesma coisa do MSN Eu digo, pronto Agora foi que lascou mesmo A gente não tem essa informação ainda Eu digo, meu filho Vai dormir Não, papai Eu só tô terminando aqui Uns contatos com as meninas Eu digo, tá bom Aí fui tomar banho Quando eu tava tomando banho Só escutei aquele grito Cheguei na sala Tava o menino com pinto preso Na impressora Eu digo, menino, o que é isso? Você tá comendo Orkut, o danado Aí, menino Tive que chamar um médico Amigo meu Pra poder desenganchar o pinto do menino Na impressora Olha, gente O médico não conseguiu Tive que chamar um técnico em informática Pro cara poder desmontar a impressora todinha Isso lá pras 5 da manhã Que o cara conseguiu E o pior de tudo O menino botou vírus no computador Não E agora Tá me pedindo um notebook Você imagina quando o menino for fazer E fechar aquele notebook em cima, cara Os meninos não brincam mais de nada, cara No tempo da gente A gente brincava de bicicleta Ei, ei É isso aí, não É isso aí, não Você também brinca de bicicleta, não Você tá aí, moleque Falei a verdade ou não falei? Não, falou não É? Eu também brinco de bicicleta Você não tá lembrado, não? Não Tava correndo de bicicleta Descontrolado Aí eu bati na muleta da ponte Amassou a roda da frente todinha da bicicleta Aí quando eu soltei a bicicleta A bicicleta caiu de cima da ponte Comecei a chorar desesperado Aí nisso Criancinha chorando Aí nisso Vinha passando o enterro de uma velhinha E uma das pessoas que acompanhava o enterro Chegou pra mim e falou Meu filho, não chore Ela já estava velhinha, acabada Eu sei Eu sei Mas a rodinha de trás Ainda estava em perfeitas condições Que moleque sacana, né? Meu filho Você pode ser sacana Quem não pode ser sacana é a sua irmãzinha Que naquele dia que foi tomar banho com você Viu você nozinho pela primeira vez E aí chegou pra mim na sala Eu tava assistindo televisão Eu disse, papai Papai, porque é que Iguinho tem um negocinho assim pendurado No meio das pernas E eu só tenho um cortezinho assim No meio das pernas Eu disse, ah minha filha Se preocupe não Quando você tiver 18 anos 18 anos Se você tiver juízo Você vai ter um daqueles ali Minha filha Só pra você Mas papai E se eu não tiver juízo Aí você vai ter vários Minha filha Muitos, muitos, muitos Mas eu Tenho meu negocinho Pra botar juízo nas meninas Ah é? Só não tive juízo uma vez Quando eu fui suspensa Você lembra? Não, eu sou Mas não me contou isso não Cheguei mais cedo em casa A minha mãe perguntou Menina, por que você chegou mais cedo? Ah mãe, eu fui suspenso Por que você foi suspenso, menino? Ah, a professora perguntou O que eu queria ser quando cresceu Eu falei, eu queria ser um punk O que faz um punk, menino? Ah, ele bebe cerveja Anda de moto e pega as mulheres Você tá doido, menino? Você vai ficar de castigo Senta ali no canto da sala Se não mudar de ideia De hoje pra amanhã Vai ficar o final de semana Todinha de castigo Fiquei lá sentado, né Pensando Duas horas depois Eu fui falar com ela Cheguei pra ela Falei, mãe, eu mudei de ideia Ah, é? O que você quer ser quando crescer, então? Quero ser um punk júlio O que faz um punk júlio, menino? Ah, ele bebe guaraná Anda de bicicleta E faz sexo virtual Pelo computador Tá vendo, meu filho? Como são as coisas? Ó No meu tempo era diferente, meu filho Agora vocês só pensam nessa coisa de computador No meu tempo era diferente No meu tempo, quando eu namorava com a sua mãe Na frente da casa do seu avô Cheguei lá, olhei pra ela e disse Quer aprender a fazer amor? Ela disse, quero! Eu disse, então faz o seguinte Levando a blusinha Ela levantou Aí disse, e agora? Eu disse, agora levanta a sainha Ela levantou Aí disse, e agora? Eu disse, agora abaixa a calcinha Ela abaixou Aí disse, e agora? Eu disse, agora você abaixa E finge que tá fazendo xixi Que seu pai tá lá na janela Mas pai, hoje em dia a gente não namora A gente só fica só Como eu Eu gosto de meninas mais velhas Como o da minha escola Tem 16 anos, tá? Aí eu apostei com meus amigos Que ia chegar nela Cheguei junto e falei E aí, quer ficar comigo? Ela falou Não, eu não gosto de criança não Ah, não faz mal A gente é vida Valeu, cara! Vocês viram que minha aposentadoria já tá garantida, né? É, gente A gente tem que pensar nisso, né? Até porque as sacanagens que estão fazendo com a gente por aí São muito grandes As pessoas vêm me sacaneando Principalmente os políticos, né? Sacaneiam demais com a gente Eu, sinceramente Só voto em político Que me dá futuro Político que me dá, por exemplo Piada, né? Se o político não me der motivo pra piada Eu não voto nele Por exemplo, o presidente Lula Eu adoro votar nele Adoro São mais quatro anos Toda vida que eu voto nele De piadas, né? E tem histórias maravilhosas Como, por exemplo Uma vez ele viajou pro Japão Japão com aquele ex-ministro Palocci, né? Chegou no Japão Olhou pra Palocci Aí disse Porque ele só vive viajando, né? De vez em quando tem umas férias aqui no Brasil Aí chegou lá no Japão Olhou pra Palocci Aí disse Companheiro Palocci O negócio é o seguinte Já tem três dias Três dias Que Marisa não me dá o shibio E tu sabe Um homem feito eu Criado com rapadura e com farinha Lá em Garanhuns, em Pernambuco Não pode passar mais três dias Sem me dar o shibio, não, né? Vem comer o shibio, não Então tu tem que ir arrumando Essas meninas japonesas Que é pra noite e noite fazer o sejo Que é até bom que eu vou descobrir Se ela realmente tem o shibio Atravessado assim O que o pessoal fala É porque existe essa curiosidade, né? Em relação ao japonês Aí lá vai pra loça Ajeitar uma japonesinha pro presidente Mas antes Deu aquele famoso comprimidinho Ao presidente Que é aquele azulzinho, né? Que é a solução do sorriso das mulheres Que é o famoso comprimidinho Chamado de Vi Olha, já sabe O carequinha aí tá usando, né? Olha, bonitão É, eu tô dizendo As mulheres adoram esse comprimido Porque você não vê mais mulher de cara feia hoje em dia É tudo rindo assim Isso aqui no caso é ele mesmo que ri Não é a mulher não Se preocupe, né? Ele foi pago pra vir rir no show mesmo, né? Cara Olha É uma doideira esse negócio do Viagra, né? O Viagra é um comprimido internacional Vende no mundo inteiro Só no Brasil e nos Estados Unidos Que é o mesmo nome Porque nós brasileiros Temos a mania de querer ser americano, né? E aí deixamos o mesmo nome no Brasil Porque tudo no Brasil É nome de americano Por exemplo A McDonald's veio pro Brasil Poderiam ter inventado um negócio pra concorrer Como inventaram Mas com o nome brasileiro, né? Brasileiro olhou e disse Rapaz, esse negócio é bom Vamos inventar um negócio pra concorrer com eles Inventaram, né? Mas poderia ter botado o nome Chico, Manel, Antônio, né? O nome brasileiro Botaram o quê? Bob Não é coisa de brasileiro, né? Aí o Viagra vende no mundo inteiro E só no Brasil e nos Estados Unidos Que é o mesmo nome Por exemplo, em Portugal Que a gente diz que os portugueses são burros Portugueses não são burros, né? Portugal não chama Viagra Portugal chama ração pra pinto Lá em Portugal É No Japão também não chama Viagra No Japão chama agno morto Lá no Japão Aqui no Brasil é que a gente deixou o mesmo nome Mas pelo menos a gente inventou uma sigla pro Viagra Porque tudo no Brasil vira sigla, né? Aí, como por exemplo INSS Instituto Nacional de Sanguessuga O Viagra também tinha que ser uma sigla, né? Viagra Vaginas insatisfeitas agradecem Grande remédio americano Olha Resolveu, né? Obrigado Isso é só pra gente enrolar um pouquinho Pra dar a meia hora A meia hora Pra o presidente levantar o décimo dedo É meia hora, né, meu amigo? Mais ou menos Que demora Assim, o Viagra? Mais ou menos Ah, o careca ali que usa É mais ou menos uma meia hora, né, meu irmão? Meia hora Isso aí é só pra gente enrolar Dar a meia horazinha Pra o presidente levantar o décimo dedo dele Levantou Pegou a japonesinha Aí começou Toma-lhe rola Toma-lhe rola E ela 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 Que bichinha tarada Ela tá querendo a segunda, olha Vamos embora, minha filha Pra segunda E ela E ela E ela Não, 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 minha filha Vamos parar Vamos parar que já tá com catinga de borracha queimada Saiu Encontrou com Palocci na porta do puteiro do Japão Olhou pra Palocci e disse Companheiro Palocci Ainda bem que você me deu Viagra Rapaz, japonesinha era tarada demais Quanto mal fazia o teste com ela Ela ficava com o negócio de Tayaca, 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 Tayaca Eu digo Tá querendo outra, miserável Toma-lhe outra Ela Tayaca, eu tomo-lhe outra Ela Tayaca, eu tomo-lhe outra Palocci Olha, eu vou dizer uma coisa Que bichinha tarada, Palocci Olha Eu dei cinco com a bichinha Se não fosse o Viagra Eu não tinha aguentado dar cinco Eu dei cinco assim Agora Agora você que é um homem letrado Que fala várias línguas, Palocci Me diga o que molesta É Tayaca em japonês Ah, presidente Eu esqueci de falar pro senhor Tayaca em japonês Quer dizer Tá fora Tá fora Tá fora Vocês imaginem com essa modernidade De hoje As pessoas ainda dão cinco Nas coxas Existe mais isso Né, cara Uma coisa que marcou a minha carreira Foi uma piada que eu contei na televisão E isso Todas as vezes que eu vou Em qualquer programa na televisão As pessoas pedem pra eu contar E aí A piada do F Ficou muito famosa Tá no primeiro DVD Mas aí A gente fez outra piada Que Chama a piada do P E a gente fez essa piada Até pra que as pessoas Não chamem a gente De um humorista De uma letra só Né Então Essa história É maravilhosa Né Que a história do cara que chegou Numa loja de peças de automóvel Olhou pro vendedor O vendedor disse Eu posso ajudar Eles podem Preciso de peças para o Picasso E quais são as peças senhor Pinos, pinhão, ponteiro Parafuso, poca, parabriso Porta, painel, porta, luva Para-choque, paralama e pneus Meu amigo Acho melhor só trocar o carro Pede pitaco Se não senhor Eu vou buscar as peças Eu fui lá dentro Pegou as peças Estou em cima do balcão Como é que o senhor vai pagar? Preferência, prestação E pequenas parcelas Tudo bem Vamos fazer o cadastro? Pode perguntar Pronto para ser pesquisado Como é o nome do senhor? Pedro Paulo Paulino Pereira Pinheiro Pinto O senhor tem algum apelido? Pedro Putenso E o endereço do senhor? Padre Petrônio Portela E o número? Primeiro prédio O número do apartamento? Prédio próprio Primeiro piso E o bairro? O patriota E a cidade? Picuí, Paraíba E o nome de duas pessoas conhecidas? Popó e Pelé Se esse cara só pode estar querendo me gozar Fui lá dentro falar com o gerente da loja E disse aquele homem ali Só pode estar querendo me gozar Viu? Por quê? O cara fala as coisas tudo no P? Pois privilegiei Porque Pedro Putenso é parente do patrão Ah, então o senhor também? Ah, o senhor é amigo do dono da loja, né? Prime parceiro Portanto, privilegiado pelos preços Não, eu vou dar um desconto em senhor Deixa eu só terminar de fazer o cadastro? Pergunte O senhor trabalha? Parei E por que o senhor não trabalha mais? Privilégio no parlamento Ah, o senhor era deputado? Primeiro passei pro pedreiro Pintor, padeiro Policial, poeta, pistoleiro Pastor, político e prisioneiro E o que foi que levou o senhor à cadeia? Particularmente pela parceria com o PC O Paulo Paulista Para piorar o PT O Parlamento e o Palácio do Planalto Ah, o senhor trabalhava na assessoria Preparava para os políticos As prostitutas para a putaria Ah Esses deputados aí só comem mulher boa Se o senhor arranjar a mulher A mulher que esses deputados aí comiam Eu deixo o senhor levar as peças Tudo em de graça Perderei as peças Pois a prostituta de preferência parlamentar É Paulette A sua progenitora Pivete Gente Queria agradecer O show começa Porque vocês A partir deste momento Estão sobre a empanada Do grande circo Que é a minha Vou te dar um negócio pra vocês Vocês tem que fazer silêncio Pra gente poder atender vocês direito Vocês não atendem Vocês ficam aí exigindo Que a gente traga comida pra vocês Fica pedindo que a gente traga a bebida pra vocês Mas vocês não atendem Vocês não têm educação As pessoas sabem que é de graça Sabe que é de graça aqui Aí traz até bolsa Pra levar comida pra casa Olha aqui Olha o tamanho da bolsa Dá licença aqui Dá licença Isso aqui é pra levar comida pra casa Dentro da bolsa Porque sabe que é de graça Hoje aqui E a gente gastou A gente não vai ganhar nada É porque é de graça A gente tá aqui trabalhando de graça Não vai ganhar 10% Não vai ganhar nada Então vocês têm que entender Que a gente vai atender vocês Na hora que a gente puder Tá certo? É Porque a gente não gosta de atender pobre Pob Olha Pob não Eu não atendo pobre Sinceramente Quiser saber Se a pessoa é pobre Realmente É assim A senhora Deveria Usar um celular melhor Esse daqui Minha senhora Não tem câmera não Célular que tem câmera É o primeiro sinal de pobreza Que existe no mundo É um celular sem câmera A senhora sabia? As empresas estão dando isso de graça Eu vou levar isso aqui Vou levar esse Porque sinceramente A senhora não Você é uma mulher tão bonita Sinceramente Coisa de pobre, né? É Às vezes a pessoa também traz pro show Criança Criança É outro sinal de pobreza É Trazer criança Aqui, ó Uma mesa com criança Aqui, ó É outro sinal de pobreza Traz criança É porque não tem empregada doméstica Pra deixar a criança em casa É É E a gente que é garçom A gente sofre Olha Tá vendo, ó Esse aqui é morto de fome Coitado Ó, é gordinho Esse A gente não espera nem a gente trazer Ele vai buscar lá Eu já passei fome, meu filho Eu sei o que é isso Pode comer, viu? Pode beber Fica à vontade É de graça Olha, olha, gente E o pior que a gente, garçom A gente é psicólogo Atende vocês bem E ainda aconselha vocês Por exemplo Vocês querem saber Se a gente, garçom, sabe Quantos anos de casado vocês têm? É fácil É fácil A gente só é olhar Se o casal Se o casal Vem sozinho os dois Um O homem e a mulher Tem menos de dez anos de casado Agora, se o casal Vem em grupo Assim, ó Aí tem mais de dez anos de casado É Não anda O casal Depois de dez anos de casado Não anda sozinho Os dois, mas não Não anda Depois, depois De dez anos de casado Aí anda em grupo Por quê? Porque depois de dez anos de casado Vão conversar Sobre o quê? Não tem mais assunto Chega no restaurante Ou num bairro Fica olhando pra gente Aí não tem mais assunto Um dia desse Tem até um casal Aqui no restaurante E eu tava atendendo um casal Aí Aquela coisa assim Restaurante chique A gente faz questão De demorar comida Quando vocês pedem Restaurante chique A gente demora comida Bem muito E aí o casal Se for rico Pede um vinho Uma garrafa de vinho Se for pobre Pede uma cerveja Que é R$3,60 Pede a cerveja A gente serve a cerveja Aí tava lá a mulher Olhando pro marido Sem assunto E alisando a parte De baixo da garrafa Da cerveja E pensando longe Pensando longe Aí o marido Olhou pra ela assim Diz Você tá pensando em quê? Ela disse Ai tô pensando no ex-namorado Meu Pedão Ele disse Sim mim Você não pensa não Ela disse Ai de vez em quando Essa vida de garçom É assim Rapaz Essa vida de garçom É assim A gente atende as pessoas Que atende bem Mas é difícil Sabe É difícil Porque Outro dia mesmo Eu tava com um cliente aqui O cliente olhou pra mim assim Aí disse Garçom É outro defeito de cliente Sabe Vem a gente com um crachá E aí chama Pelo nome Que não é o nome do crachá É aqui ó José Nildo É o meu nome José Nildo Tá aqui É a junção do nome de mamãe Com o nome de papai É O nome de papai era José O nome de mamãe era Nilda Aí eles botaram o nome José Nildo Coisa lá do Nordeste É E aí a gente tem um nome assim Às vezes a pessoa Levanta o dedo Aí faz Garçom Tem um nome aqui Eu já sei que é analfabeto Né O cara faz Garçom Tem uns que ainda levantam Esse outro dedo aqui Garçom Quando a pessoa chama Garçom Não chama pelo nome Eu faço o seguinte Eu pego o mudo O crachá aqui Já tem do outro lado O nome Garçom Pronto É analfabeto Esse aí não sabe ler Aí eu boto com o nome Garçom Assim Sabe Que é pras pessoas Saberem Que eu entendo Mas esse cliente Me chamou de José Nildo Eu disse Ele é educado Aí virei assim Né E botei José Nildo Eu disse Sim senhor Aí ele tava chorando Olhou pra mim assim Aí disse José Nildo José Nildo Eu cheguei em casão ontem Peguei minha mulher Com outro cara na cama Eu digo O senhor não tomou Nenhuma medida Como é que eu ia tomar medidas Tava tudo lá dentro José Nildo Olha É difícil a profissão É difícil É uma coisa muito complicada Sabe É uma coisa muito complicada Essa profissão de Garçom A gente trabalha Porque é o jeito mesmo Porque não tem jeito Não Você tá aqui Negão Como é que vai você Cacá Tudo bem Você tá legal Tá lembrado de mim Tá lembrado de mim não José Nildo Hein José Nildo É Tá lembrado Lá daquele puteiro Que eu trabalhava lá Em Vila Velha Lembra Lá em Coqueiral de Itaparica Você lembra Já sei Sua mulher Sua esposa Você nunca foi com ela lá não Nunca foi Mas Ei Cacá Eu posso contar pro pessoal aqui Que a gente não guarda segredo Garçom é um bicho que não guarda segredo Se eu chegar em casa Minha mulher estiver dormindo Eu ainda acordo ela pra contar Eu não consigo Dormir Garçom não consegue Guardar segredo Vocês não contam o segredo da garçom Não consigo É Cacá Cacá chegou lá um dia A senhora não se preocupe não Porque ele só dava de 50 meninas 50 real Ele chegou lá um dia Olhou pra mim assim Aí disse assim José Nildo Eu digo Você é um cliente bom Eu digo Sim senhor José Nildo Me diga uma coisa José Nildo Rapaz Eu tenho que contar um negócio pra você Eu me casei Eu digo De besta Que o senhor é Ele disse Não mas já faz um ano Eu digo Ah bom Tá certo Só que há um ano atrás Eu pedi pra minha mulher Pra gente fazer uma poupança Diferente Aí a gente colocava Cinco reais aqui no cofrinho Toda vida que a gente Fizesse é amor Eu digo Rapaz Que ideia boa Né Legal Bacana E aí Agora um ano depois Lembrou Lembrou Cacá Lembrou Um ano depois Um ano depois Eu fui lá Abri o cofrinho Pra ver quanto tinha Dentro do cofrinho Aí eu disse E aí Cacá Tinha quanto Ele disse Rapaz Eu olhei Tinha nota de 10 De 20 De 50 De 100 Aí eu olhei Pra Cacá E disse E aí Eu perguntei E a minha mulher Onde foi que você arranjou Essas outras notas Ela disse Você acha que todo mundo É miserável igual a você E é Cacá Não foi Cacá Tá lembrado Inclusive Inclusive Você tem que prestar atenção Só que um dia desse Um cliente chegou pra eu E olhou assim Aí eu disse O cardápio A gente é educado O cardápio Se você quer dar uma olhadinha No cardápio Ele disse Não Eu queria que você Trouxesse aí pra eu A faca da cozinha Eu disse Esse cara é doido Aí eu fui na cozinha Peguei a faca Que a gente anda assim Prevenido Levei a faca pra ele Ele pegou Botou a faca assim Cheirou Fez Carne de sol Lá do nordeste Eu disse É assim senhor Eles tragam um prato pra mim Botei o prato Ele comeu aquela carne de sol Maravilhosa Na janta Já voltou pro restaurante novo Porque gostou da comida Olhou pra eu Aí disse Ei José Nildo Me traga a faca da cozinha Eu disse Sim senhor Fui na cozinha Levei a faca Ele pegou a faca Sim Muqueca capixaba Eu disse É assim senhor É o que nós estamos Servindo hoje no jantar Ele disse Traga uma pra mim E comeu a muqueca todinha Quando foi No outro dia que eu cheguei Ele já tava no almoço de novo Eu disse Aquele cara de novo Não acredito Ele vai pedir a faca da cozinha Ele disse José Nildo Eu disse Sim senhor Já sei A faca da cozinha Ele disse É Fui na cozinha Cheguei na cozinha Peguei a faca Disse Pra cozinheira Que tem na cozinha Zé Finha Eu disse Zé Finha Pega essa faca Esfregue no seu chibiu Ela disse É Eu digo É Zé Finha Esfregue Ela começou a fazer assim Aí eu disse Pode esfregar mais Ela esfregou Aí eu disse Afasta 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 assim A beirada da calcinha Ela afastou E foi passando Aí disse Tá aí Jocentinho Tá aí Aí eu peguei A faca Levei 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 pro cliente Cheguei lá Mostrei a ele Olha aqui a faca do senhor Olha aqui a faca Ele fez E Zé Finha E Zé Finha Tá trabalhando aqui Agora Outro dia o cliente Olhou pra ele E falou assim José Nildo Eu disse Senhor José Nildo Por que vocês Os garçons Usam essas colheres Talher assim No bolso Eu digo Legal como o senhor Observador Ninguém observou É porque O dono do restaurante Ele é muito preocupado Com o marketing Aqui do restaurante Muito preocupado E ele contratou Empresas de pesquisa E a empresa de pesquisa Descobriu que na hora do movimento Cai muito talher E o talher que cai mais É a colher E pra gente não ter que ir lá dentro Demorar pra trazer a comida O talher pra pessoa Pro cliente Pra não demorar muito A gente anda com o talher na mesa Ou com o talher aqui dentro do bolso A colher E a gente chega Só é botar a colher em cima da mesa Repor pro cliente E fica tudo resolvido Pai que coisa boa Seu patrão é muito antenado Realmente Agora me diga uma coisa Por que vocês também Usam esse cordão pendurado Eu disse Ah A mesma empresa de pesquisa Que descobriu o negócio da colher Também descobriu Que na hora do movimento A gente garçom dá vontade De fazer um xixi Ter que ir lá dentro Pra ter que pegar no pinto Abrir a barguilha ainda Pegar no pinto Balançar Fazer o xixi Balançar depois Suja as mãos A gente ainda tem que lavar as mãos depois Pra não demorar A gente amarra esse cordão no pinto Já deixa a barguilha aberta Já levanta a batina assim E puxa o cordão Aí Faz o xixi Aí ele olhou pra eu assim E disse Mas peraí Como é que vocês fazem Pra botar o pinto pra dentro Eu disse Os outros Eu não sei como é que faz Eu uso a colher Pego ela Fala a verdade Foi a primeira vez Que vocês aplaudiram Um garçom Na vida de vocês Homem rapaz Olha Ei Olha Se for beber Não dirige não Se for dirigir Não beba Agora se for beber Chame eu Olha bicho Esse negócio de cachaça Eu vou deixar Vou deixar Essa miséria Eu vou A última cachaça Que eu tomei Sinceramente Rapaz Eu não queria mais Esse negócio de cachaça não Sabe Sabe por quê A única cachaça que eu tomei Eu peguei Assim uma garrafa Eu vi naquela garrafa Eu digo Um minuto Isso é cachaça Aí pego a garrafa Fui assim Sai um vento na garrafa Eu olhei Que miserése Olhei pra ele Eu digo Fala miserável Ele disse Meu amo Que você tem direito A um pedido Eu digo Vai te lascar a miséria Todo mundo é três pedidos Só porque eu sou pobre É um pedido só Ele disse Peça logo Antes que eu me arrependa Olhei pra ele Assim Eu digo Homem Já que é um pedido Só fala o seguinte Eu gosto muito Beber cachaça Então fala o seguinte Eu quero beber cachaça Na minha vida Todinha de graça Ele olhou pra eu E disse Homem A partir de agora O seu xixi É cachaça Eu digo Homem Isso não existe não Vai te lascar a miséria Cheguei em casa Por via das duas Peguei Aquele copinho americano Botei a fuinha Da madeirinha pra fora Aí enfio o xixi Assim Eu digo Vou ver Se a miséria É cachaça É cachaça Ela pegou e Rapaz tem cheiro Mas eu disse Beba aí Miserra Beba aí Ela Bebeu Bebeu Homem Aí foi Foi um sucesso Ela olhou e disse É cachaça mesmo A partir daquele dia Foi um sucesso Lá em casa Porque mulher beba É a melhor coisa que existe Por eu A minha era alcoólatra Também Igual eu Cara Mulher beba Eu sinceramente Eu comparo a mulher Com caixa de isopor A gente enche os dois De cerveja Leva pra onde a gente quiser É verdade É verdade 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 E cara Foi aquele desmanteiro Quando eu cheguei Aí todo dia eu chegava Mijava num copo Mijava no outro Botava pra mulher beber Eu bebia Ela bebia E aí ela balançava Meu irmão Olha Todo dia lá em casa Chegava Mijava num copo Mijava no outro Ela bebia Eu bebia E aí era aquela festa Ei Brasil É bom O chiquitac No balão É bom É aquela miséria Vai pra lá Vem pra cá É bom E aí macho Quinze dias depois Cheguei Mijei só num copo Só num copo Ela olhou pra eu assim Dizendo Ei Mas não vai mijar num copo Não também Cara bebeu Eu digo não Hoje você vai beber É na boquinha da garrafa Mijava É É Verdade Verdade Tava todo mundo No pézinho Aí eu olhei Atenção pessoal Amanhã é meu aniversário E eu queria convidar vocês Tudo em mais lá em casa Aí tem cachaça Cerveja Olha Vai ter Zezinho da sanfona Tocando lá Vai ser uma farra Vai ser uma farra Grande E vocês estão tudo convidados O pessoal olhou pra eu Com aquela cara de reprovação Eu digo Denilto Vai tocar lá Vai tocar lá Meu companheiro de cachaça Denilto Aí o pessoal olhou Com aquela cara de reprovação O padre tava no confessionário Mudou aquela cabeça pro lado de fora Assim Diz Sei O que é que tá acontecendo aqui Eu digo Ei Fique nervoso não O senhor que tá cagando aí Também tá convidado O padre O padre ficou puto da vida Olhou assim No meio da missa Começou a rezar a missa Todo mundo em pé Ele olhou Aí fez Olhou Viu eu lá Eu tava desse Meio da missa Pra dizer Ei Eu queria pedir aos irmãos Que consumiram álcool hoje Que continuem de pé Só se sente Os irmãos Que não consumiram Essa bebida alcoólica Vai pegar mais livre Aí eu digo É com eu mesmo Sentou-se todo mundo Ficou só eu Em pé Eu li assim Eita porra Só nós dois Olha só nós dois Cara É difícil A gente vive Embragado É difícil Outro dia No mesmo dia Chegou na hora A hosta A hosta Aquele negócio redondo Aí tá Todo mundo assim Recebendo a hosta A fila né A fila da hosta Eu emburaquei Fila é com o bebê mesmo Quando tem fila Nós emburaca Nunca vi um negócio desse É fila é com nós Aí eu emburaquei na fila Fiquei desse jeito na fila O padre O padre na hora Que eu fui receber a hosta Ele tinha pedido O sacristão Pra ele pegar Um pedaço de bombril Lá dentro Quando eu abri a boca Assim Ele empurrou Pelas bombril Na minha boca Eu não sabia O que misera era aqui Sair mastigando Cheguei do lado De uma biata Assim Olhei pra ela Eu disse Minha senhora Que moleque Foi aquele negócio Que o padre Deu uma noz ali Ela olhou e disse Cala a boca Aquilo é o sangue E o corpo de Cristo Eu digo Eu sou azarado mesmo Só sobrou os pentei Aqui pra aí Olha gente Mas Mas vocês pensam Que nós mesmo Não somos espertos Nós somos Nós somos espertos Eu fiquei sentado Na primeira fila Eu só vi Quando o seu Raimundo O seu Raimundo O homem mais rico Da região Sabe O homem mais rico Político Rico O seu Raimundo Foi com a mão No bolso do palitozinho Pra receber a hoste Quando o seu Raimundo Chegou a vez dele Que ele fez assim Caiu Uma nota de cem real Cem Cemzinha Aquela verinha No pé do padre Eu olhei assim O padre não contou Conversa Viu? Pê O pézão Em riba da nota Olhei assim O padre Eu fui a única pessoa Da igreja Que vi Que o padre Botou o pé Em riba da nota Olhei pro padre assim Fiz Pss 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 Aí, menino, terminou a missa, todo mundo foi embora. Eu fui lá pra fora esperar o padre, né? Fiquei esperando. O padre mandou o saco, eles estão embora. Apanhei o anote de cem real, botou no bolso da batida, e eu só cubando o padre. Quando o padre chegou lá fora, aí eu olhei pra ele assim, que ele fechou a última porta da igreja, ele olhou pra ele, eu disse, fala, Zé, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu disse, eu queria meus cinquenta. Ele olhou pra ele, eu disse, cinquenta de quê, Zé? Eu digo, gente, padre, eu não falei pro senhor que depois da missa, nós rachávamos cinquenta pra eu, cinquenta pro senhor, o senhor fez assim, que tava tudo legal, o padre olhou pra ele e disse, e você queria que eu fizesse assim pra você no meio da missa? Boa noite, gente! Rapaz, que beleza nós tá aqui nessa noite maravilhosa e bacana. Inclusive, pra começar essa brincadeira, né? Homem é que nem lata, uma chuta, outra cata, eu queria pedir aos homens, só os homens que já foram chutados, chutados, que por favor, levanta o braço. Só quem já foi chutado, por favor, levanta o braço. Já sei, não entenderam, não entenderam, não entenderam. Só dois aqui que levantaram. Três. Olha, não entendeu, eu vou traduzir. Porque esse negócio de chutado é pra jogo de futebol, né? Eu vou traduzir. Os homens que já foram chifrados, corno, de verdade. Que por favor, levanta o braço. Olha, já aumentou. Dois, três, quatro, cinco. Não, e tem um que tá querendo levantar ali, aí a mulher fala assim, meu amor, não levanta. Não. Cara, olha, eu sinceramente acho que tem mais corno aqui do que os que apareceram aí. Eu vou fazer uma pesquisa, uma pergunta aqui. Meu amigo velho, você, você. De novo. Você, você. Você acha que só tem esses cinco corno aqui que levantaram o braço? Tem muito mais, né? Pra até aqui que caberam umas 200 pessoas, deve ter muito mais, né? Então, vamos fazer o seguinte. Você acertou. Pela sua experiência, você acertou. Não experiência de chifra. Tô falando experiência de... Pela essas entradas aqui, né? É. Mão e contramão, olha. No cabo, chega nessa estágio aí e já era. Menino, olha. Vou dizer a tu. Olha como essa pesquisa é infalível. Os veado e os boiola com as mãos pra baixo. Os corno com as mãos pra cima, por favor. Olha como apareceu, ó. Olha. Tem um que levantou da cadeira, mano. Olha. É. Agora, peraí, 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 peraí. Parou, parou aí. Parou aí. Meu amigo, você, você aqui. É, você mesmo. Você ficou com a mão no meio, assim. Eu quero saber por que você ficou com a mão no meio. É. Não, o cara ficou com a mão no meio. Você acredita que existe um meio viado ou um meio corno? Hein? Não existe, não, né? Então, presta atenção. Se o cara for meio corno, seria assim, né? Um meio corno. Meu amor, eu vou trabalhar hoje. Agora, se o Ricardão vier fazer o sesho com você, manda ele botar só a metade. Meu amor, como é que eu vou mandar ele botar só a metade? Bota um esparadrapo no meio do negócio. Ou então, um meio viado. Um meio viado deve ser engraçado, né? Ele vai chegar assim, vai... Bota só a metade. Deve ser assim, né? Vamos acabar com esse negócio, rapaz. Levanta a mão. Não tem vergonha, não. Levanta a mão. Levanta o braço. Aí... Não. O braço todo, rapaz. Aí tá certo. Aí tá certo. O cara fica com vergonha de levantar o braço. Como se o chifre fosse o maior problema do casamento. O chifre não é o maior problema do casamento. O maior problema do casamento, na realidade, não é o chifre. Porque o chifre é um problema por causa do comentário dos amigos. Você vai passando na rua, acaba fazendo lavar o corno. Lavar o chifrudo. A gente só liga por causa do comentário. Se não fosse o comentário, a gente não ligava. Por exemplo, é... A mulher também leva chifre. Mas a mulher não liga. A mulher não se incomoda. Né? Você já viu alguma mulher reclamada? Chifre, ó. Nenhuma reclamou aqui, ó. É. A mulher sabe que leva chifre. Mas ela não consegue levar o chifre sozinha. Se ela levar um chifre, ela é capaz de arranjar uma manta pro marido da amiga dela. É. Ela arranja uma manta. Ela não consegue levar um chifre sozinha. A mulher... Elas são muito unidas, cara. É um negócio de doido. O maior problema que existe no casamento, na realidade, é a pensão alimentícia. Aí é um problema sério. A pensão alimentícia. Quem paga aqui, eu não vou nem pedir pra levantar a mão, porque deve ter uma desgraça que paga aqui. Um amigo meu, cara, Jorge. Jorge. Ele... Ô, Jorge, tu tá aí, miséria? Ô, Jorge. Jorge. É. Rapaz. Rapaz, Jorge, ele chegou... Vou contar, Jorge. Vou contar. Ele casou com a mulher, a primeira mulher dele, ele casou com a mulher, a primeira mulher dele, olhou assim e disse... Depois de três meses, ele disse, meu amor, eu descobri que você não era a mulher da minha vida. Ela disse, tudo bem, só que eu tô grávida. Ele disse, eita, lascou. Mas eu já disse, tá dito. Aí separou. Tá lembrado, Jorge? Tá lembrado? Já disse, tá dito. Separou, da miséria. Seis meses depois, nasceu a menina. Um mês depois, já chegou o oficial de justiça pra receber o primeiro cheque da pensão. Bichão passou o cheque. No outro mês, a mesma coisa. Quando a menina completou seis anos, a menina mesmo era quem ia receber o cheque. Porque a gente só vê o filho no dia de pagar a pensão, né? A menina, papai vim receber o cheque. Passou o cheque. No outro mês, a mesma coisa. Um ano passado, a menina completou 21 anos. Foi, Jorge? Jorge foi pagar o último cheque da pensão. Se papai vim receber o cheque. Ele disse, eu sei, minha filha, tá aqui. Você sabia que hoje é o último dia que eu vou pagar a pensão a você? Eu sei, papai. Pois é, eu tô muito feliz. Sua mãe tá sabendo que é o último dia que eu vou pagar a pensão a você? Você sabe, papai. Pois é. E o que foi que ela disse quando soube que era o último dia que eu ia pagar a pensão a você? Se ela disse que eu não sou filha do senhor, não! 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 O tal da mulher tem um poder muito grande sobre a gente, né? Fala a verdade. Eu, sinceramente, acho que a mulher tem um poder muito grande sobre a gente, cara. A mulher, eu acho que o poder é tão grande da mulher sobre o homem que eu comparo a mulher, sabe com o quê? Eu comparo a mulher com um CD. É a mesma coisa. A mulher em um CD. É. A mulher em um CD não tem diferença. Um CD por causa de uma musiquinha boa. A gente tem que comprar aquela miséria todinha. Com 14, 20 músicas. É. A mulher é a mesma coisa. A mulher é a mesma coisa. Por causa de um chip e o zin de nada. Uma coisinha assim, ó. A mulher em um CD. 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 Você tem que comprar aquilo tudo. Às vezes não tem mais nada que presta além da miséria do chibio. É aquelas coisas velhas tudo despencando. E você tem que comprar aquilo, cara. É. É claro que o homem também tem uma comparação. Não vou deixar de comparar o homem, né? O homem, a gente compara também o homem com a vassoura. Não tem diferença. É. Sem o cabo não serve pra nada. Você pode jogar... Ah, mulher achar bom. Mulher achar bom. É. Você pode jogar aquela miséria no lixo. Já vira alguém varrendo no chão sem uma... Uma vassoura sem o cabo, assim. Não vale. Joga aquela miséria no lixo. Não presta nenhum. É. É verdade. O homem, cara, é um bicho muito miserável. O homem é um bicho muito miserável. Até porque o homem tem muita diferença, assim, da mulher, né? É tudo diferente. O homem, ele tem tanta diferença que ele mesmo fica diferente depois que casa, né? O homem fica diferente. Por exemplo, o homem, quando é solteiro, ele é magro. Depois que ele casa, ele começa a engordar. Você pode prestar atenção. É. Já inventaram até camisinha pra solteiro e pra casado. Não sei se vocês sabem. Por exemplo, é. Camisinha pra solteiro vem de uma embalagem com sete camisinhas. É. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vem escrito assim, sabe? É, na caixinha da camisinha. E embalagem de camisinha pra casado, são doze camisinhas. Doze. Aí vem lá janeiro, fevereiro, março, abril. Olha, gente. É difícil, né? E aí o cara fica mago. Quando ele é solteiro, ele é mago. Quando ele é casado, ele é gordo. Mas tem explicação, tem explicação. Porque quando nós somos solteiros, nós chegamos lá na geladeira. Geralmente, nós moramos solteiros. Mora, mora sozinho, né? Aí nós chegamos na geladeira. Abra a geladeira, tá aquela de troço velho, tudo vencido. Yorgute, presunto velho, aquele queijo velho, tudo vencido. A gente olha e faz, não vou comer isso. Aí vai pra cama e dorme. Depois que a gente em casa é diferente, né? Chega em casa, olha. Tá lá aquela mulher esparramada em cima da cama. Você olha assim e vai, não vou comer isso. Aí vai pra geladeira e come tudo que tem lá, cara. É uma miséria o tal do homem. É. O tal do homem é uma miséria. As diferenças são tão grandes, as diferenças são tão grandes entre o homem e a mulher, que, por exemplo, começa a diferença quando o homem tá dormindo. É. Quando o homem tá dormindo, já tem diferença. É verdade. Cara, o homem dormindo, como é o homem dormindo? É roncando. Agora eu duvido qual é o homem aqui na plateia que consegue convencer a mulher dele que ela ronca. Ela pode passar a noite todinha roncando. Você chega no outro dia pra ela e diz, meu amor, tu passou a noite todinha roncando. Ela faz mentira. Mentira! Eu vou passar a noite acordada pra ver seu ronco. Não tem quem convença uma mulher que ela ronca. Não tem, não tem. De jeito nenhum. Agora, quando acorda... Olha a outra diferença. Quando acorda o homem. Quando acorda, a mulher... A primeira coisa que a mulher faz quando acorda é fazer o quê? Coçar os olhos. Cara, eu não sei o que é que o homem tem pra viver coçando a miséria do saco. Você pode prestar atenção. Os braços do homem, eles são equilibrados pelo saco. Se ele vai no ponto de ônibus, pedir pro ônibus parar, ele faz assim. Cara, é verdade. Preste atenção. Preste atenção ao marido de vocês, se não é desse jeito. O marido de vocês vai pra praia com vocês de táxi. Aí, táxi! Jogando pelado. O marido de vocês jogando pelado. Passa a bola aí, miséria! Passa a bola aí! É. As bolas deles é que sofrem, miserável. É. Agora, quando a mulher quer saber se a gente quer dar um azinha com ela, Aí, é outra coisa. Porque tem as diferenças. Por exemplo. Não falei pra tu que é depois da piada, miséria? Aí, é o seguinte. Aí, é o seguinte. Tá lá nós, deitado, com aquela barriga pra cima, que nós somos tudo assim, né? Tá lá nós, com aquela barriga pra cima, deitado. Com aquela cueca samba canção ridícula. Aquela cueca, a miséria, ridícula. Que é feio, aquele negócio. E a gente acha que é aquilo da tesão na mulher da gente. A gente quer que a mulher da gente use aquela calcinha fio dental, E ainda use aquelas cuecas reação pra canção. Achando que é aquilo da tesão em alguém. Né? Com aquela barriga pra cima, controle remoto na mão, Assistindo jogo de futebol na televisão, E peidando em cima da cama. Pum! Pum! Tal do homem é muito miserável. É. Evidente que eu não vou dizer que a mulher não peide, Porque aí também é de lascar, né? Mas como tudo da mulher é diferente, a mulher também peide. Só que o peide da mulher é diferente do da gente, E não chama peide. O da gente é... E chama peide. O da mulher é... E chama fratulência. É. É. É verdade. É. Porque fratura o nariz de qualquer cidadão. Cara, parece que ela guarda aquilo durante uns 15 dias, Quando o miserável vem, vai... Você pode ir dormir na cozinha, meu irmão. Porque tem cheiro, é. Tem aquele cheiro de comida. Porque se você for dormir na sala, o miserável ainda é cheiro. É lá. O bichinho pra feder é o peito da mulher, cara. Não, é difícil. Tem uns caras aqui que estão rindo demais, Porque já aguentaram muito o peito da mulher. Cara, outro peidinho pra feder. Aí como é que ela faz se ela quer saber se a gente quer dar umazinha com ela? Ela enfia a mão pra debaixo da cueca, chama canção. Segura no miserável assim. Aí dá duas balançadinhas no miserável. Vai... Pss, pss. Se o desgraçado não reagir, Ela diz, ei, boa noite, eu vou dormir. Pss, se vira e vai dormir. Já é diferente da gente, né? Quando é... Quando a gente quer saber se a mulher da gente quer dar pra gente ou não, Aí pra gente é mais fácil. A gente chega, né? Primeira coisa que ela diz quando não quer dar pra gente, É que está com... Elas mesmas respondem. Agora eu fico impressionado. Uma bichinha... Uma menina nova respondendo, cara. Eu vi aqui uma menininha nova respondendo. Como é que pode, né? Deixa eu ver. Minha filha, você nova desse jeito já falando. Nova desse jeito já está dizendo que está com dor de cabeça, minha filha. Você imagine quando você estiver assim depois dos 40, 50. Você vai dizer que está com AVC. É, porque... Nessa idade já diz que estou com dor de cabeça. Mas é a defesa da mulher. Diz, ah, eu estou com dor de cabeça, com enxaqueca. É. É a defesa da mulher, cara. Paguei bem, paguei, paguei, paguei bem. Cara, mas tem dois amigos meus que resolveram esse problema, que agora tem a solução, né? Valdir resolveu primeiro. Valdir chegou, a mulher dele estava dormindo. Ele enfiou dois comprimidos de aspirina na boca da mulher. Ela acordou na mesma hora. Que diabês. Diabês que você putou na minha boca. Ele disse, calma aí, meu amor. Eu putei dois comprimidos de aspirina na sua boca. Mas eu estou comprimido de aspirina na minha boca, para que eu não estou com dor de cabeça nem nada? Ele disse, era isso mesmo que eu queria saber. Vamos embora. Toma-me e rola. Resolveu. É. Mas você não pode também falar um negócio desse para uma mulher, né? Você tem que ter uma solução mais criativa, mais carinhosa, porque a mulher merece carinho. Aí você faz, feito, fez. O meu amigo Wagner chegou em casa. A mulher dele estava fazendo uma coisa que só ela sabe fazer. Deitada. Assistindo televisão e lendo revista caras ao mesmo tempo. Wagner chegou, botou. Como é que elas conseguem? Deve fazer isso, né? Wagner chegou, botou a bolsa em cima do criado mudo, olhou assim e disse, E aí, gatinha, tudo bem? Ela disse, Vixe, quando vem com esse papo de gatinha, é porque está querendo sexo. Aí ele foi para o banheiro, ligou o chuveiro quente, saiu aquela fumaça de dentro. Ela olhou e disse, Vixe, Maria, é sexo mesmo que ele quer. Terminou. Aquele banho, ele botou aquele perfume, Lancaster. Riu é porque já usou. Já usou aqui. Já usou. O senhor já usou. Não diga que o senhor não usou, não. O senhor já usou. Já usou. Aquele perfume, o senhor já usou. Aquela miséria, a gente botava aqui em Vitória. O pessoal lá de Cachoeiro do Itapé-Mirim sentiu o cheiro. Nunca vi um perfuminho para feder igual aquele. Rapaz, quando ele botou o Lancaster, ela olhou e disse, Ave Maria, é sexo mesmo que ele quer. Bichão saiu nu, dos pés à cabeça. Apontou na porta do quarto com aquela barriga. É. Que a gente chama árvore de cemitério. É. Aquela barriguinha, árvore de cemitério, que faz sombra para um morto. Aqueles homens que tem aquela barriguinha, pode apelidar a barriguinha do marido de vocês de árvore de cemitério. Verdade. Rapaz, quando ele apontou assim, ela olhou, em menos de um segundo, quando ela viu que ele estava todo nu, ela jogou a revista, cara no chão, pegou o controle remoto, desligou a televisão, foi se virando, Ah, eu vou dormir que eu estou com dor de cabeça, com enxaqueca. Aí se virou, aí voltou. E viu que o marido, além de nu, o bigolinho dele estava cheio de um pó branco. Ela olhou e disse, Que diabete aí, branco no seu pinto. Ele disse, Calma aí, meu amor, isso aqui é aspirina em pó. Eu só quero saber se você vai querer vioral ou vi supositório. Resolva logo. Esse momento do show é um momento maravilhoso. É o momento onde eu desço do palco, vou na plateia e faço uma entrevista. Geralmente eu faço entrevista com duas pessoas. Mas vou logo avisando, se não olhar para mim, é pior, vai ser quem eu vou entrevistar mesmo. É porque a gente desce da plateia, as pessoas ignoram a gente. Olha para o outro lado, então é melhor que olhe para mim. Deixa eu ver se estão olhando mesmo. E fico olhando mesmo. Ninguém quer se lascar não, né, cara? É uma onda esse negócio. Ninguém quer se lascar. Deixa eu ver, vamos aqui. Calma, risadinha. Deixa eu ver, vamos aqui. Não tem jeito não, é o senhor mesmo. Não tem como escapar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu amigo. Como é o nome do senhor, por favor? Deverson. 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 É. Que nome complicado, hein? Engraçado, né, bicho? É difícil, Deverson. Como é que a mulher do senhor chama o senhor na hora do amor? Do amor? Sim. Ela não vai chamar. Ai, Deverson. Eu duvido que ela chame isso. Como é o nome da esposa do senhor? Sibeli. Sibeli. Um nome bonito para uma senhora bonita, com todo o respeito. O senhor tem quantos anos de casado com a dona Sibeli? 28. 28 anos de casado. Quantos filhos vocês têm? Três. Três filhos? Sim. Que bacana, cara. Dois homens, uma mulher, como é? Uma moça e dois rapazes. Uma moça e dois rapazes. Tá vendo? O cara já começa dizendo assim. Uma moça e dois rapazes. Os rapazes são tarados. Essa hora tá pegando as meninas e pei. Né? Possivelmente. É. E a moça tá estudando pra ser freira. Não, com certeza não. Minha filha, se for dar pra alguém, dê pra Jesus e pra mais ninguém. A criação é assim. Cria os filhos diferentes. Já começa a mulher e o homem a ser diferentes a partir da criação. É diferente. Agora, seu Deus. Se 28 anos de casado com Dona Sibeli, fale a verdade pra gente aqui da plateia. O senhor já mentiu pra Dona Sibeli alguma vez na hora do casamento de 28 anos? Pô, mas que perguntinha, dígito. Isso é a maçã dele. E aí? Às vezes, né? Às vezes. Acabando o dia do namorado fazer uma pergunta dessa, diga aí. É sacanagem, né? Isso é coisa de ela. Mas, ó, Dona Sibeli, vou dizer um negócio da senhora. Seu marido acabou de confirmar. Eu falei ali no palco que o homem, ele dormindo, ele ronca. A mulher não ronca. Porque não tem quem convença uma mulher que ela ronca. O homem, acordado, coça o saco. A mulher coça os olhos porque não tem saco pra coçar. O homem peida. A mulher não peida. Só que a fraudulência. A senhora ouviu falando ali. Seu marido acabou de confirmar que o homem mente. E toda mulher sabe que o homem mente, né? Porque todo homem mente mesmo. Isso é coisa do homem mesmo. E a mulher não mente. A senhora concorda comigo? Concordo. Claro. Porque a mulher omite. Nossa. Já é diferente. Por exemplo, a sua filha tem quantos anos? 24. 24. Já tá namorando, casada? Namorando. Namorando. Quando ela tinha 10 anos, ela deve ter feito uma pergunta pra senhora que os meninos devem ter feito pro seu Davidson. Ela deve ter perguntado a senhora assim, Mamãe, como é que faz os bebês? A senhora falou a verdade pra ela com 9, 10 anos de idade assim? Acho que sim. Falou não. A senhora deve ter falado a segunda. Que deposita lá a sementinha. Tá vendo como a mulher omite? É diferente? Aplausos aqui pro casal, por favor, que colaborou. Obrigado. Gente, isso é só uma brincadeira pra gente poder dizer o quanto nós mentem pra criança. O quanto nós ainda hoje, com essa tecnologia, todinha ainda mentem pra criança. Pra que a gente tá mentindo pra criança, gente? Não tem necessidade mais. As crianças hoje tem computador. Aí sabe tudo sobre esse negócio de verdade. Até no interior, os meninos vão na lan house. É. Olha na lan house assim. Dois meninos conversando no interior, olhando assim um pro outro. Dizem. Ei, Juninho. Eu descobri um jeito da gente ganhar dinheiro das pessoas grandes. Gente, qual é o jeito da gente ganhar dinheiro das pessoas grandes? É só chegar pras pessoas grandes e dizer assim, eu sei toda a verdade. Eles dão dinheiro a gente. Cara, isso não existe não. É? Faz em casa pra tu ver. Moleque chegou em casa. A mãe tava lá na cozinha fazendo o almoço. Moleque olhou e disse, eu vou testar pra ver se dá certo. Olhou e disse, mamãe. O que é, menino? Tá vendo que eu tô fazendo o almoço aqui? Mamãe, não adianta não. Eu sei toda a verdade. Menino, cala a boca. Fala embaixo. Seu pai tá lá na sala, toma esse cinco real, vai gastar na lan house. Menino olhou e disse, se eu soubesse que era faça assim, eu já tinha feito antes. Botou o dinheiro no bolso. E foi saindo. Olhou o pai na sala. Ele disse, vou tomar um dinheirinho. Papai também, que eu não sou besta. Olhou assim e disse, papai. Menino, o que é? Papai, não adianta o senhor disfarçar, não. Eu sei toda a verdade. Menino, fale baixo. Sua mãe tá na cozinha, miséria. Toma esses dez real e vá pra lan house. Não, não. Dez é pouco. Dê vinte aí. Não, aí já é chantagem. Não, não me dê vinte. O velho deu vinte. Ele saiu com o dinheiro no bolso. E se eu soubesse que era bom assim. Eu já tinha feito há muito tempo. Quando o moleque ia saindo no interior, quem entrega o leite é o leiteiro. É diferente daqui que a gente compra aquele leite de caixinha. Lá vinha o leiteiro pra entregar o leite. Porque aqui na capital a gente compra aquele leite de caixinha. Aquele pessoal contamina o leite. Se vocês querem saber que o leite que vocês bebeu tava contaminado ou não, é muito fácil. Vocês falam o seguinte. Vocês pegam, bebem o leite. Depois que bebeu o leite. Assim, uma semana depois. Vocês pegam assim um espelhinho daquele redondo. Bota assim atrás. No tubo de imagem de vocês. E aí vocês olham. Se o cabelinho do seu fiofó tiver lourinho. Foi água oxigenada que botaram no leite que você bebeu. É. Verdade. Agora se o seu fiofó tiver careca, foi só da cáustica que botaram lá, sabe? É. Verdade. Cara. Obrigado. Moleque olhou assim, rapaz. Viu o leiteiro? Disse, vou tomar um dinheirinho do leiteiro também, que eu não sou besta, né? Disse, leiteiro, não adianta disfarçar não. Eu sei toda a verdade. Ah, meu filho, então dá um beijinho, um abraço em papai. Sim. Cara. Eu fico imaginando porque é que a gente mente pra criança, cara. A gente mente pra criança de besta que a gente é, porque os meninos sabem mais do que a gente, né? Até por exemplo, filho de um casal amigo meu e filho de pobre, né? Porque você quer saber se é filho de pobre, você veja quantos meninos tem. Se tiver mais de cinco, é pobre. É pobre. E tudo tem a diferença, né? O menino tinha nove anos e oito irmãos. Todo ano nasceu um irmão diferente da casa do menino. Menino curioso, faz o quê? Vai olhar pelo buraquinho da fechadura pra ver o pai e a mãe fazendo aquele negócio pra ver o que molesto era aquilo, né? Moleque chegou, olhou. Aí viu o pai e a mãe fazendo o amor, o Sérgio. A mãe fazia. No outro dia o moleque chegou, tava o pai tomando café. E lá riu as calças, com tua bunda pro lado do pai assim e disse Você aí, papai? Papai? Eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. Menino acha que aquilo é milagroso. Entrou, sai qualquer coisa que pedir. Não é assim não, gente. Você tem que tomar cuidado, pai. Tem um amigo meu que eu digo, rapaz, fala a verdade pro seu filho. Ele fica, não, não, não vou falar não. Eu digo, fale, miséria, fala a verdade. Não, não vou, vou, não vou. Fica naquela... Eu digo, rapaz, se a gente não fala a verdade pro filho da gente sobre sexo, que é a coisa mais gostosa que existe no mundo, você imagina sobre droga. É melhor falar a verdade pro filho da gente sobre sexo. Eu digo, rapaz, fala a verdade. O menino não vai olhar pelo buraco da fechadura e ele diz, vai. Mas eu arrumei a solução. Eu digo, qual é? Se eu boto uma toalha na maçaneta da porta. Eu digo, boa ideia, ó. Só que um dia ele esqueceu. Sabe o que ele botou, miséria? Olha, aquela cueca samba canção, velho, pendurada. Na maçaneta da porta com aquela freadinha de caloidez. É. O menino chegou pra olhar. Não viu nada, né? Porque cobriu a cueca. E ainda sentiu aquele mau cheiro. Aí o menino é bicho curioso. Foi o quê? Botou a ureia, ficou ouvindo. O pai e a mãe faz renossesso. Classe média. Já é diferente. Faz renossesso. Aí o moleque lá do lado de fora. Eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com quem? Não adianta mentir pra criança, cara. Você mente pra criança dá esses problemas, né? Igual a pergunta que eu fiz ali à dona Sibeli. É. Porque criança é assim. A menina chegou pra mãe. Nove anos de idade, dona Sibeli. Olhou assim. Aí disse, mamãe. Mamãe. Como é que faz os bebês? Minha filha, eu vou falar a verdade pra você. É. Porque minha mãe mentiu pra eu. Minha avó mentiu pra minha mãe. Minha bisavó mentiu pra minha avó. Minha tataravó mentiu pra minha bisavó. E dona Sibeli mentiu pra filha dela. Mas pra você, eu vou falar a verdade, minha filha. Depois fale, mamãe. Como é que faz os bebês? Minha filha, é o seguinte. Primeiro o seu pai chega. Introduz o pintinho dele no chibiozinho de mamãe. Sabe não falar isso nunca, né, dona Sibeli? Nenhuma mãe aqui também falaria, não. Chega lá dentro, minha filha. Fica pra dentro e pra fora. Pra dentro e pra fora. Pra dentro e pra fora. Depois deposita um leitinho lá dentro. Nove meses depois, minha filha. Mamãe ganhou um bebê. A mina disse, ah, mamãe. Então agora eu já sei. Uma vez eu cheguei no quarto da senhora de papai. Olhei pelo buraquinho da fechadura. Vi um pintinho de papai na boca da senhora. A senhora também ganhou um bebê. Disse, não, minha filha. Aí a gente ganha joia, apartamento, carro novo. É verdade. E aí você evita, porque as crianças, elas são tudo assim, cara. Elas são amigas, né, dos pais. Por exemplo, o filho homem, ele é amigo do pai. E a filha mulher, amiga da mãe. Tem até uma história do casal. Tava assim na ceia do Natal, os dois, né? Os quatro, né? E aí, com os dois filhos, o casal com os dois filhos. Aí o menino olhou assim pro pai e disse. Papai, posso fazer uma pergunta pro senhor? Pode, meu filho. O que é? Papai, me diga uma coisa. Quantos tipos de peito a mulher tem? Ah, meu filho. A mulher tem três tipos de peito. Ah, é, papai. Quais os tipos de peito da mulher? Meu filho, até os 20 anos, peito da mulher a gente compara com melões. Como assim melões, papai? É porque são firmes e arredondados. Ah, legal, papai. Agora, dos 30 aos 40 anos, os peitos da mulher, meu filho, são feitos peras. Como assim peras, papai? Porque são peras-cintura, meu filho. Caído, arriado, assim. Ah, legal. É. Agora, dos 50 anos em diante, meu filho, os peitos da mulher são feitos cebolas. Como assim cebolas, papai? Porque dá uma vontade de chorar danada quando a gente vê, né, meu filho? Ah, legal, pai. Aí, a mãe e a menina não gostaram da história, né? Não gostaram, não. Não gostaram, não. Aí, a menina olhou e disse, mamãe, e quantos tipos de bigulinho o homem tem? Ah, minha filha. O homem também tem três tipos de bigulinho. Ah, é, mamãe? Qual é o tipo de bigulinho do homem? Minha filha, é o seguinte. Até os 20 anos, o bigulinho do homem é feito um pé de jacarandá. Como é um pé de jacarandá, mamãe? Não é assim, minha filha? Firme e duro, desse jeito. Ah, mamãe, legal. Agora, dos 30 aos 40 anos, minha filha, o bigulinho do homem é feito um pé de chorão. Como é um pé de chorão, mamãe? Não é assim, minha filha? Bambu, desse jeito. Tá legal. Agora, dos 50 anos em diante, minha filha, o bigulinho do homem é feito um ave de natal. Como é assim, mamãe, um ave de natal? Ah, minha filha, porque é morto. Da raiz até a ponta. Aquelas bolas vivas e penduradas só servem de enfeite. E o pior, só arma uma vez por ano, minha filha. Então, por favor, o show tá terminando. Olha como vocês são falsos, né? Gente, então, nesse momento, vocês vão aprender, já que vem muito casal no show sempre, vocês vão aprender as novas posições de fazer o SESCHO. Não poderia chegar numa parte final assim sem ensinar as novas posições de fazer o SESCHO. Meu primo Mané Putenso, maior especialista nesse negócio de posições novas de fazer o SESCHO. Maior especialista. Mané Putenso foi quem descobriu, primeiro, a posição mais famosa até então, que é a posição 120, um 69, com a garrafa de 51 enfiada atrás no fiofó. Foi Mané Putenso que descobriu. Mas agora ele descobriu a nova posição de fazer o SESCHO, que é a posição chamada 68. E aí eu fui perguntar a Mané, eu disse, Mané, como é essa posição 68? Ela é muito simples. E aí me explicou. A posição 68 é o seguinte, você chega em casa, olha pra sua mulher, se ela disser assim a você, meu amor, vamos fazer um 69. Você diz, não, vamos fazer um 68. Como é um 68? Você chupa e eu fico lhe devendo um, bora? Cara, você não pode falar besteira dessa. Uma mulher, né? Mulher é uma coisa maravilhosa. Mané Putenso descobriu, por exemplo, a posição chamada Folhinha Verde. Mas essa eu não vou contar pra vocês, porque é demais essa, tá? Vocês gostam mesmo da sacanagem, né? Então tá, Mané Putenso, como todo nordestino que se preze, como todo nordestino que se preze, ele foi pra São Paulo, ganhou dinheiro, né? E voltou pro nordeste pra mostrar o que ganhou, porque é coisa do nordestino. Nós vem pra região sudeste ganhando dinheiro e volta pro nordeste pra mostrar o que ganhou. Chegou no nordeste, tava Margarete esperando por ele. Dez anos esperando virgem. Ei, namorada de Mané. Esperando dez anos, coisa mais difícil que existe. Hoje em dia, né? Mulher virgem é difícil demais. No tempo da gente era diferente, né? No tempo da gente, é alerta, lembra? A gente só casava com uma mulher se fosse virgem, né? Mulher furada a gente não casava, né? É, antigamente a gente não casava com mulher furada, não. Hoje não, tanto faz. Se mulher furada ou não furada, tanto faz. Que a gente não quer mulher pra carregar água mesmo. O jeito que ela vier, nós estamos casando. Isso aí é frescura de antigamente. É. Verdade. Verdade. É. Mané Putenso chegou e encontrou com Margarete. Aí disse, Margarete, nós vamos se casar. Ela disse, pois aí já tá marcado pra daqui a um mês. Eu disse, já que nós vamos se casar, nós vamos logo dar umazinha pra gente ver como é que é. Ela disse, não, não é assim não. Já que a gente vai se casar, eu só dou a você depois que a gente se casar na lua de mel. E vou logo dizendo a você, viu? Eu ensino a você fazer folhinha verde. Ele disse, pronto. Que moleste é esse negócio de folhinha verde. Vamos me ensinar esse negócio logo agora, eu não já vou casar com você mesmo. Eu disse, não, de jeito nenhum, só depois que se casar. Eu disse, pronto. Quando a gente tem uma namorada que não quer ensinar essas coisas a gente, a gente aprende com quem? Uma ex-namorada que gostava da brincadeira. Foi atrás de Fernandinho, a ex-namorada dele, chegou lá e disse, Fernandinho, vamos dar umazinha. Ela disse, só se for agora, meu filho, tô com saudade de você. Você entra aqui no meu carro? Carro de pobre. É o quê? Um Fusca. Botou ela dentro. Vamos ali no Motel das Estrelas. Lá na minha cidade, no interior da Paraíba, Motel das Estrelas. É no meio do tempo. Você abre as portas, olha pra cima, só vê a estrela. Não tem motel lá, né? Menino, pegou o Fernandinho e disse, vamos começar logo, dando umazinha. Ela disse, do jeito que você quiser, minha filha. Eu faço tudo do jeito que você quiser. Eu tava com saudade de você. Ele disse, então vamos começar logo fazendo folhinha verde. Ela disse, peraí, não é assim não. Eu não sou dessa não, eu sou uma moça de família, eu vou dizer a meu pai, vou dizer a meu irmão, pra ele dar umas porradas em você, porque isso é uma falta de respeito, eu não vou fazer esse tipo de coisa com você não. Isso é a coisa mais feia que existe. Ele disse, não, não, peraí, não vamos brigar por causa disso. Entra aqui no carro que eu vou levar você pra cidade. Levou ela pra cidade. Deixou ela em casa. Quando a gente tem um ex-namorado que não quer ensinar essas coisas a gente, onde é que a gente aprende isso? No? Olha só. Zona. Cabaré. Né? Mas lá na minha cidade nós não chamamos isso não. Lá nós chamamos locadora de mulher. Foi lá na locadora de mulher de Dona Zezé, chegou lá, gostou, desceu, disse, Zezé, qual é a menina mais cara que tu tem aqui? Isso é Judite. E ela tá cobrando quanto? Vinte real. Vocês estão achando barato, hein? Aqui no Copo Sujo na Serra estão cobrando um e noventa e nove aqui no Espírito Santo. Chegou lá, menino, se eu vou pagar cinquenta, mas eu quero que ela faça completa. Se ela faz, ela faz. Pagou os cinquenta, levou o Judite pro quarto, chegou lá e disse, Judite, paguei pra fazer completa. Ela disse, eu sei, meu filho. Eu tenho trinta anos nessa vida de potrestuta. Trinta anos de profissão, você acha que eu vou falhar agora, meu filho? Você pagou pra fazer completa, vai ter completa. Diga como é que você quer, meu filho. Ele disse, então vamos começar logo fazendo folhinha verde. Ei! Me respeite. Eu tenho trinta anos nessa profissão, mas nunca fiz esse tipo de coisa com ninguém. Não é que você que eu vou fazer, não, capa safado. Você me respeita, tá pensando o quê? Eu vou chamar aqui a cafetina, lá chega o Cezé. O que é que tá acontecendo aqui? Esse safado querendo fazer folhinha verde comigo. Chamou em segurança. Chamou dois em segurança, dois bichão grandão, porrada nele. Meteira porrada de mané pro texto. Acordou três dias depois na cama do hospital. Que olhou, tava a Margarete do lado deles. Margarete. Margarete. A Margarete, vamos antecipar o casamento. Ela disse, vamos. Vou falar com o padre. Ele disse, vamos, que eu não aguento mais não. Eu quero saber o que miséria é esse negócio de folhinha verde. Tá bom. Antecipou, pra uma semana depois. Saiu, foi esse carro. Já continuou lá, igreja lotada. Terminou o casamento. Ele disse, eu não quero nem festa. Eu quero sair daqui direto pra lua de mel. Ela disse, tá bom. Entraram no carro. Ele foi pra uma cidadezinha perto de Picuí, na minha cidade, chamada Cuitec. Uma cidade cheia de curvas, hein? É, rapaz. Só que não é estrada de barro, né? Ele foi subir naquela serra. E por incrível que pareça, é frio lá. Rapaz, quando ele chegou lá em cima, na serra, naquela ansiedade. Doido pra pegar a Margarete. Errou uma curva daquela. Não é que o carro caputou. E Margarete morreu. E até hoje, tá mané putência. Eu e vocês, tudinho, sem saber o que miséria é a folhinha verde.